Sim, é isso mesmo que você entendeu. O Link fala em The Legend of Zelda. Ele fala pouco, mas fala. Mas então, por que a gente nunca vê ele falar? Bem, assista o vídeo até o final que você vai entender. Eu já tinha vontade de fazer esse vídeo, e esses dias eu me deparei com um artigo da IGN com o título The Legend of Zelda Echoes of Wisdom finalmente dá uma explicação do porquê o Link não fala. Isso imediatamente me tiltou porque, como eu disse, o Link sempre falou. E fica tranquilo, eu não vou dar spoiler de Echoes of Wisdom nesse vídeo, mas o link pra matéria de IGN vai estar na descrição. Mas vamos ao que interessa. Existem várias questões sobre a falta de diálogos do Link nos jogos. Pra começar, o principal motivo do porquê não vemos o Link falar é bem simples. O Link é um protagonista silencioso. É um protagonista que, ao invés de ter os seus próprios traços de personalidade, ele é deixado o mais simples possível, pra que os jogadores possam se identificar com ele e se imaginar no lugar dele. Ele é o que chamam de Tábula Rasa. Isso não significa que ele tem zero características ou traço de personalidade. Ele é o típico herói corajoso. Em alguns jogos até se expressa bastante. Vamos lançar você bem. Mas ele ser um protagonista silencioso é algo que vale apenas pra nós jogadores, que observamos de fora. Dentro do universo de Zelda, o Link fala sim e eu posso provar. Alguns de vocês já devem estar pensando. Ah, ele fala nas opções de diálogo. E sim, é verdade. Mas não é só isso. Em diversos jogos da franquia, a gente pode ver os personagens respondendo ao Link como se ele tivesse acabado de dizer alguma coisa, mesmo que a gente não ouça. Em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, isso vai até um pouco mais além, porque a gente pode até ver o Link gesticular quando ele fala com alguém. A gente só não ouve nada e nem pode ler o seu diálogo. Falando em Breath of the Wild, existem pelo menos duas ocasiões onde personagens confirmam que o Link já conversou com eles. A primeira é no diário da Mipha. O Link veio visitar os Horas Domain. Parece uma eternidade desde a última vez em que ele esteve aqui. Ele não parece mais a criança que eu conheci. Agora ele é um cavaleiro realizado e carrega a espada que sela a escuridão. Eu estou tão orgulhosa, contudo, ele quase não fala mais e sorri ainda mais raramente. A outra é no diário da Zelda. Quando eu finalmente consegui perguntar o porquê ele é tão quieto o tempo todo, eu pude perceber que era difícil para ele dizer, mas ele disse. Com tanto enjogo e tantos olhos nele, ele sente que é necessário se manter forte e silenciosamente carregar qualquer fardo. Um outro fato é que na versão japonesa de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, as quests e sidequests no menu são escritas em primeira pessoa, como se fosse o próprio Link escrevendo um relatório e suas observações em um diário. Um exemplo disso é quando o Link recupera todas as 13 memórias em Breath of the Wild. A versão em inglês diz, Você visitou todos os 13 locais mostrados nas fotos. Vá salvá-la o mais rápido que puder para aliviar o seu fardo. Mas em japonês, o diálogo diz o seguinte, Eu lembrei todas as coisas que passamos juntos. Mesmo que só um pouco mais cedo, eu quero ver o seu sorriso novamente com meus próprios olhos. Voltando a falar de Echoes of Wisdom, mas sem entrar em spoiler, a gente consegue perceber a questão do protagonista silencioso bem claramente. A Zelda é uma personagem que sempre falou nos jogos, mas agora que ela tem o papel de protagonista, ela simplesmente não fala mais. Ou melhor, não vemos mais ela falar. O Link não falar, na perspectiva do jogador, é simplesmente uma tradição que tem sido mantida. Muitos jogadores sentem que seria estranho se Link começasse a falar nos jogos. A Nintendo experimenta um pouco dando justificativas diferentes em alguns jogos, como em Breath of the Wild e agora em Echoes of Wisdom. Mas essas justificativas não explicam toda a franquia e nem contradizem o que eu falei aqui nesse vídeo. Elas são situações específicas daqueles links em cima do que eu já falei aqui. E aí Tchau, tchau.